E aí galera, galera, eu estou no canal Clube Rádio News e nesse vídeo eu vou falar do Banco Master, exatamente o Banco Master que eu fiz um vídeo aqui, isso aí, eu fiz um vídeo aqui sobre o Banco Master, recebi alguns comentários maldosos falando, olha, eu estou falando aquilo que eu vi e que eu conheci e que eu estou sabendo, então eu falo, está aqui o vídeo falando. O Banco Master, para mim, não é um banco que eu possa usá-lo. Pronto, acabou, falei. E aí eu falo para os meus inscritos a mesma coisa, ok? Se eles quiserem usar, maravilha. Só que o Banco Master é um banco que só banco por banco tem vários bancos, né? Banco por banco tem vários bancos. O Banco Master, ele não dá crédito. Ele não dá crédito. Abrir uma conta digital só para eu colocar dinheiro, eu não tenho. Nesse caso, muita gente que eu conheço, muita gente, muita, mas muita gente não tem dinheiro para deixar em banco. Ah, mas você coloca para poder pagar. Porque a maioria das pessoas hoje em dia recebe uma conta no banco, né? O patrão, a empresa que você trabalha, a maioria das empresas você recebe pelo um banco. Então, para que que você vai ter um outro banco, vai tirar o dinheiro daquele banco que você recebeu, colocar outro banco só para pagar uma conta? Pagar uma conta de consumo, pagar um boleto? Você paga com aquele banco que você recebeu? Porque aquela conta que abriu com o teu patrão, né? O teu patrão abriu para você, paga ali. Então, não é necessário você ter um banco só por ter um banco. Ah, uma conta corrente. Então, é o seguinte. O Banco Master, ele não dá cartão de crédito para os seus clientes comuns. Porque eu falo cliente comum. Ele só dá cartão de crédito para os seus clientes consignados. Para aqueles que tem, que é funcionário público municipal, funcionário público estadual, funcionário público federal e quem tem, recebe INSS. Isso aí. Quem recebe benefício do INSS. Aí sim consegue o cartão de crédito, porque é um cartão de crédito consignado das prefeituras municipais, do município. O município que é conveniado com o Banco Master, não é qualquer município. É o município que é conveniado com o Banco Master, é o estado que é conveniado e ou o órgão federal que é conveniado com o Banco Master. Aí sim tem um cartão consignado que é descontado em folha. Esse cartão de crédito por fora, para mim, não vale nada. Nada versus nada. Por que que eu vou ter, sabendo, eu vou fazer comprar um cartão de crédito, sabendo que meu dinheiro já vai ficar seguro lá? Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então esses bancos só querem começar a crescer. Igual tem outros que começaram a crescer, tem bancos aí bem grandes, que já viram a realidade. Tipo o BMG, tipo o Agibem, que já viram que a realidade está mudando. Então eu já nem estou mais oferecendo só cartão de crédito consignado. Eles já estão fazendo cartão de crédito comum, para pessoas comum. Quer dizer, todo mundo são comum. Mas eu falo assim, um cliente que não seja funcionário público e nem beneficiário do INSS. E aí sim, eles já começaram a ter, ganhar cliente. O BMG já ganhou bastante cliente. O Agibem, que já ganhou bastante dinheiro. E outros mais que estão indo pelo mesmo caminho. E agora, um banco, por ser banco, estou fora. Estou fora, não incentivo você. Se você quiser abrir, como eu falei, fica à vontade. Você tem muito dinheiro, você quer abrir uma conta e quer deixar o dinheiro guardado lá no banco master. Ou no banco que não te dá cartão de crédito, que não te dá crédito, que não te dá empréstimo pessoal, que não te dá nada. Você só deixa lá você pagar as suas contas. Aí sim, ok, você quer. Você quer, eu vou fazer o quê? Tá bom? Mas aí eu fiz um vídeo aqui, antes recebi, fui malhado. Ah, mas eu tenho que falar, não dá cartão de crédito. E agora, ah, mas ele não tem cartão de crédito. Ele tem cartão consignado. Cartão consignado não é cartão de crédito. Ok? Porque o seu dinheiro, ele já está garantido. Já é conveniado com a prefeitura, nesse caso com o município, com o estado ou com o órgão federal. Já está certo, já vai ser descontado em folha. Não é cartão de crédito. Não é. Não é cartão de crédito. O cartão de crédito é, uau, eu sou banco, sou dono de um banco X. Eu fiz, olhei para você, olha só, me dá o teu CPF. Ah, você está limpo, você não está sujo. Mas é o seguinte, eu vou te dar, você ganha R$1.100,00. Eu ganho o salário mínimo, eu vou te dar aí um cartão de crédito aí de R$1.500,00. E aí é o seguinte, R$1.500,00. Tá? Você vai gastar mais do que você ganha. Não é? Eu vou te dar um maior do que você ganha. Mas aí eu tenho como eu te cobrar isso aí, porque é o seguinte. Eu te cobro em três vezes, se por acaso você ficar me devendo. Ficou me devendo, eu cobro em três vezes. Então, você vai me pagar XX, acaba os seus R$1.100,00 e dá para pagar o meu cartão de crédito que eu te emprestei. Então, toma aí o cartão de crédito para você. Aí sim, não é? Ah, não, eu te dou o cartão de crédito porque a tua empresa, a tua empresa, o município vai descontar em folha. Não é cartão de crédito. Ok, galera? Espero ter ajudado vocês aí. Fiquei meio coisa aqui, porque eu tive que falar, né? Me exaltei um pouco aqui. Mas eu tive que falar, porque isso não é cartão de crédito. Cartão consignado não é cartão de crédito e essa categoria deveria acabar. Deveria acabar essa categoria de cartão consignado. Ok? Eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e fui!